Música Pessoal, como vocês acompanharam nas imagens iniciais desse vídeo, a gente já pode perceber que a casa de Dona Francisca começa a ganhar forma, gente. Isso está sendo incrível, está sendo sensacional, até porque a gente encontrou essa família como se fosse ontem e desde então a gente já quitou o terreno, a gente já remanejou a família, a gente já demoliu aquele antigo barraquinho e agora, pessoal, a gente está começando a levantar a casa nova e isso é sensacional. Eu estou amando demais todo esse progresso que a família de Dona Francisca tem ganhado e a gente fica muito feliz. Gente, no início dessa semana, nós praticamente iniciamos a construção, não é verdade? Nós cavamos as valas, marcamos toda a área em que vai ser ocupada a construção, cavamos as valas, fizemos o enchimento de concretagem para a gente poder fazer o alicerce à base bem segura da casa e agora a gente está no levantamento de paredes e isso é muito legal, até porque a gente começou esse processo há pouco tempo atrás. Acredito que nessa semana a gente iniciou aquele trabalho de concretagem ali nas valas, nós fizemos o baldrame, vocês acompanham as imagens aí, algumas imagens do baldrame, que é onde a gente consegue deixar na mesma superfície os tijolos de forma deitada. E agora a gente está conseguindo fazer o levantamento das paredes. O Nonato, o Willam, o Pastor e o nosso parceiro Joel estão nesse belo trabalho, a gente fica muito feliz. Eles estão de forma totalmente acelerada, totalmente dedicada, quero desde já parabenizar a equipe, a equipe Sol Pressão, como diz o Nonato, que está sempre ali à disposição do canal, fazendo um trabalho de grande excelência e a gente fica muito feliz por isso. Sabe por quê? Porque a família de Dona Francisca já se aproxima da realização do seu sonho e a gente fica muito feliz, gente, muito feliz mesmo. Acredito que daqui a uma semana a gente já vai ver grandes avanços com relação a essa construção. A gente pode notar que as paredes laterais já começaram a ser levantadas. Só que quando a gente for mostrar para vocês uma nova atualização, vocês verão uma grande diferença, vocês verão que a casa de Dona Francisca já ganhou grandes avanços e acredito que ao término da semana que vem as paredes já estarão no nível para poder receber o madeiramento para o telhado e consequentemente receber todas as fases da construção que a gente conhece muito bem até a tão sonhada cerimônia de entrega para a família de Dona Francisca. Queria saber de vocês o que estão achando dessa linda construção, o que vocês estão achando desse processo com relação à família de Dona Francisca e também com relação a essa construção que para mim está sendo de forma muito acelerada. Eu estou gostando demais, estou muito admirado e surpreso pelo tamanho avanço que ela vem ganhando, tá certo? A família de Dona Francisca está muito feliz, graças a Deus tem recebido muitos presentes, inclusive recebido os presentes para a casa nova e isso é magnífico. E detalhe, vou falar uma coisa para vocês aqui exclusiva, tá bom pessoal? Ela vai ganhar alguns presentes maravilhosos para poder mobiliar a sua casa logo, logo, tá certo? Então é isso gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu quis noticiar a vocês desses avanços significativos aqui na construção de Dona Francisca. Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau e até mais! E aí 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 E aí